Eu acho que o Jorge Jesus, vou dizer isto com toda a consciência, com todo o sentido da responsabilidade que isso implica, acho que é um treinador superior ao Mourinho. O Jorge Jesus é um treinador superior aos da Mourinho. Acho que é. Isto é uma declaração de tantos. E nós vamos ver daqui a uns anos a carreira que ele vai fazer. Espero que ele fique muitos anos no Benfica. E pus também o Fábio Coentrão.